Fala pessoal do nosso canal, aqui quem fala é Thaís Alves, bem-vindo ao nosso canal, muita paz pra você. Hoje nós vamos fazer um tutorial relevante, digamos que você tenha lançado um clipe ou até mesmo quer lançar uma música e tem uma foto aí em casa, uma foto batida de paisagem e quer fazer uma capinha com essa foto. Então hoje nós vamos ensinar pra vocês de uma maneira bem fácil como construir isso aí, a sua capinha de vídeo. Tanto pra um videoclipe ou até mesmo uma música que você quer lançar no YouTube. A você que é novo, é muito importante você se inscrever no nosso canal para receber os nossos vídeos e apertar as notificações. Todas as semanas temos vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então se inscreve aí, deixa um comentário, deixa um like e segue o tutorial. Nesse tutorial vamos precisar do nosso PS Toshi, nós também vamos trabalhar também com o nosso Herase, ou bem melhor foto editor, vamos trabalhar também com o nosso Herase, né? E também vamos usar também as notações, né? Que o tema será de Bruna Cala, a música Advogado Fiel. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é criar um novo documento com tamanho de 1280x720, que é o tamanho da tela de YouTube, 1280x720. Nós vamos criar primeiramente o nome em PNG, tá bom? Então vamos lá. Vou vir aqui no foto editor, vou vir aqui em nova. E aqui já tá aqui configurado, ó, 1280x720, tamanho, largura e altura. Bom, aqui nessa caixinha sua, com certeza ela vai estar dessa forma, branco assim. Você dá um clique aqui nesse meio, volta a opacidade, deixando a xerisco 00FFFF, como tá aí. Dá um OK, depois dá um OK. Ele vai criar esse documento aqui em preto. No seu caso, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá, deixa eu voltar aqui tudinho. Bom, vai ficar assim, tá bom? Aí você clica aqui nesse 77%, aqui em cima, nessa setinha branca. E ativa essa grade. E ativa essa opção aqui, a segunda opção de baixo aqui, ó. Tá vendo? Bem simples. Beleza. Então agora nós vamos lá pegar a nossa cola. Eu vou pegar aqui o nome Bruna Carla. E com esse nome aqui, eu vou criar um logo aqui com esse nome, tá? Um logo bem simples, né? Nós vamos colar aqui. Eu vou copiar, né? E aqui, voltando novamente para o nosso aplicativo. Eu vou vir aqui em texto, imagem, mais, TTT. Tá bom? E aqui eu vou escrever, tá bom? Não precisa você escrever colorido. Você vem aqui nessa opção aqui, ó. E bota branco. Texto abaixo. Coloca branco também. Esse daqui de baixo, você tira a opacidade. E esse outro, você tira a opacidade também. E se aqui embaixo, no fundo, tiver também, tira também a opacidade. Deixa tudo em zero aí, tá? Só esses dois, esse, mais esse. Você deixa branco, tá bom? E aqui nós vamos escolher um nome para o nosso nome. Vou colar aqui, né? E vou pegar a primeira palavra e vou colocar o Bruna, né? Vou sair aqui e vou dar um aplicar. Deixar bem destacado. Vou vir aqui nesse três risquinho. Vou apertar o aspecto fixo. E vou fazer mais ou menos aqui assim, ó. Tá bom? Vai ser algo bem simples mesmo. Não vai ser algo bem top e tal. É só para você ter a noção. Aí vai, depois você usa a sua criatividade, tá bom? Fiz isso aqui, agora vem de novo no mais, ttt. E agora eu vou aqui em propriedade para mudar a fonte. Tem uma aula aí, dessa série que a gente fez, como baixar a fonte, né? Vou pegar essa fonte aqui, vou vir em texto. E agora eu vou copiar de novo aqui, ó. Colar de novo. Só vou tirar só o Bruna, ó. Beleza? Agora eu vou aplicar, ó. Como ficou, gente. Né? Deixa eu voltar lá. Veja que legal, ó. Né? Eu vou... O que eu vou fazer aqui, pessoal? Seria bom eu fazer cada um, tá bom? Vou explicar o porquê. Eu vou apagar isso aqui, deixar o Bruna aqui grande mesmo. Porque eu quero fazer dois, tá? Eu vou vir aqui em salvar, aplicar. Depois eu vou vir aqui novamente. Vou ativar a opção PNG e vou salvar. Se você quiser botar o nome aí, você bota o nome Bruna e tal e salva. Beleza? Tendo feito isso, eu vou sair daqui e agora eu vou fazer o outro, ó. PTT mais... E aqui, ó. Eu vou colocar o carro, né? Eu vou apagar. Eu fiz dois, né? Ó. E agora eu vou aplicar. Deixar a grande assim mesmo. Vou salvar. Observe que eu fiz dois de uma vez só. Ok? Vou botar o outro nome aqui, senão não vai dar. Já tem o Bruna carro, né? E agora nós vamos colocar... Vamos pegar lá na nossa nota... A palavra... É... Advogado fiel. Que é o nome da música, né? Ó. Copiei aqui. Tá bom? Vou copiar. Vou voltar pra lá. Você pode até digitar se você quiser. Vou fazer isso aqui porque é um pouco mais rápido pra mim, tá? E aqui eu vou pegar uma fonte simples, né? É... Deixa eu vir aqui. TTT mais... TTT... E vou pegar essa palavra aqui, ó. Vou colar, né? Só que eu não vou usar mais essa fonte. Eu vou vir aqui em propriedade. Vim aqui nesse negócio das fontes. E vou tentar, num sistema, achar uma fonte bem simples, né? A mais simples que eu tiver pra fazer esse projeto. Eu vou colocar essa aqui, ó. Tá bom? E vou dar um aplicar. Olha aí. Nada demais. Algo bem simples mesmo. Vou vir aqui num aspecto fixo pra diminuir. Você pode deixar até grande se você quiser também. Mas eu quero algo bem pequeno. Vou fazer aqui. Vou dar um aplicar. Novamente no mesmo sistema. Ativei o PNG. E acabou. Né? Salvei. Beleza. Agora o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos sair desse aplicativo. E vamos voltar agora. Vamos lá no nosso Erase. Deixa eu ver quem tá por aqui. Ativado. Né? Aqui. Aqui no Erase nós vamos fazer o quê? Nós vamos transformar a imagem em PNG. Eu... Deixa eu voltar aqui pra mostrar pra vocês. O que foi as imagens que a gente utilizou. Eu entrei aqui no Google. Peguei essa imagem aqui. Você coloca vídeo PNG. Tá bom? Foi essa imagem que nós pegamos. Depois... É... Depois disso. É... Pegamos a foto da Bruna Carla. Olha aí. Tá certo? Uma foto dela. Você pode pesquisar também aí. Depois da foto da Bruna Carla, nós pegamos uma imagem que continha o mesmo contraste com... 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 A foto da Bruna. Você pode ver que tem aqui uns marronzinhos aqui, ó. Porque isso aqui nós vamos mesclar lá. Ok? Olha aí, ó. Peguei essa imagem. Né? Tudo a ver. Eu também poderia ter pegado... Uma cor rosa ou até mesmo amarelo desse aqui. Feito também. A imagem que tiver no seu projeto, na sua foto... Você vem aqui e procura a imagem de fundo dessa... Relevante a essa cor. Aí vai combinar. Tá bom? Daqui a pouco você vai entender mais ou menos. Então, vamos lá. Voltando ao Erase. Eu vou aqui em Laude. Permitindo... Mal tô usando esse aplicativo, né? Divido as nossas aulas de Photoshop. Vou pegar aqui a imagem. Tá vendo? Vou dar um down. É bem simples, pessoal. Vou vir aqui no modo estrela. E vou clicar aqui no branco, ó. Ele já tirou, ó. Tirou tudo. Deixa eu colocar aqui no bricola, ó. Tá vendo, ó? Ele remove tudinho, ó. Bem simples, né? Vou dar um down. Depois vou dar um salvar aqui. E vou salvar. Já tá salvo na sua galeria. Você já vai poder usar. Então, vamos lá. Agora, chegou a hora da montagem. A gente vai fazer todo o efeito com a foto, enfim. Aí, nós vamos agora usar o nosso PS Toche. Chegando aqui no PS Toche, você também vai criar um documento, ó. Né? De 1280... 1280... Deixa eu sair aqui, tá? 1280 por 720. Pronto. Não adianta você fazer do tamanho que não vai dar certo, tá bom? Então, você dá um OK. Tendo feito isso, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a imagem. Vou colocar aqui, né? Aquela imagem lá, de fundo. Então, eu vou vir aqui. Camada mais, mais... Camada de foto. Biblioteca de foto. E vou vir aqui no meus download. Aí, embaixo tá aqui, ó. Vou adicionar aqui. Vou rotacionar. Pra rotacionar é muito fácil. Você pega esse negócio aqui, ó. E rotaciona. Tá vendo, ó? Rotacionei. Vou colocar aqui assim, mais ou menos. Você pode aumentar aí, até do jeito que você quiser, tá? Aumentei. Ao aumentar, eu dou um OK. Olha aí. Depois, vou vir de novo. Em camada mais. Mais, camada de foto. Biblioteca de foto. Vou pegar agora a foto da Bruna Carro. Vou aumentar aqui também, ó. Mais ou menos aqui assim. Fazendo esse efeito. Você tem que cobrir tudinho, tá? Cuidado pra não cortar a cabeça dela e tal. Deixa aqui assim, mais ou menos. Pra você ter espaço pra trabalhar. Enfim. Olha aí se... Tá bom? Deixei aqui, mais ou menos. Então. Pessoal. Tendo colocado a sua imagem aqui em cima. As duas imagens, como vocês estão vendo. Você vai vir aqui no E. E vai vir na ferramenta atenuar. E ele tem essas opções aqui embaixo. Você pode pegar essa, essa. Tá bom? Que vai dar certo. Eu vou pegar essa aqui mais fraquinha. Aqui você pode rotacionar a posição, ó. Esse lado de cá, eu quero manter a foto. E esse lado de cá, eu quero atenuar aqui. Ou seja, fazendo um efeito nuvens, né? Assim, mais ou menos, tá? Aqui você pode voltar mais pra que o rosto dela apareça. Você tá vendo, ó. Ou até mesmo o seu rosto, no momento que você estiver fazendo. E aqui você pode entrar um pouco. Deixando mais ou menos assim. Ok. Praticamente o nosso vídeo já está quase pronto, né? Vamos colocar um efeito aqui, bem legal, tá? Eu vou vir aqui, deixa eu ver. Vim aqui no aplicativo Forte Eleitor. Automaticamente eu vou sair daqui. E aqui, pessoal. Eu vou vir em texto e imagem. Vou vir aqui em mais. E vou pegar aqui um íncone. E nesse íncone aqui, eu vou pegar esse quadrado. Tá bom? Em preenchimento, eu vou deixar uma cor branca mesmo. Como eu falei, a gente pode até mudar de cor. Mas lá no outro aplicativo, a gente muda a cor, tá bom? Eu vou vir aqui em contorno, né? Eu vou vir aqui embaixo nesse risco aqui, que é pra tirar mais ou menos aquela linha. E aqui no preenchimento, você deixa negativo, tá? É lógico que quando você for fazer o seu, ele vai estar mais ou menos assim. Aí você... Vamos lá. Você escolhe uma forma. Ao escolher uma forma, ela vai vir em uma cor. E... Aí você tem a forma, o preenchimento e o contorno. Se eu fizer aqui, ó. O contorno sai. Tá vendo? Ó. A forma. Preenchimento. Isso aí é a cor. Tá bom? Aí eu vou desligar o preenchimento. Vou ativar o contorno. Aqui no contorno, você pode... É... Ter vários tipos de opções. Quando você não tá vendo aqui, porque eu não amantei. Vou aumentar aqui assim. Aí você vem aqui, ó. Tem vários tipos de linhas pra você usar. Eu vou usar esse simples mesmo. E aqui no tamanho, eu vou deixar um pouquinho fininho. Porque é só um efeito. E vou novamente salvar. Lembre-se que eu tô sempre salvando nos formatos de PNG, né? Vou fazer isso aqui assim, ó. Cobrir mais ou menos toda a tela aqui assim. Já pra deixar pronto lá. Tá? Você vê aí bem certinho. Vou vir aqui. Aplicar. Vou vir novamente. E vou vir em salvar. E depois em aplicar. Vou mudar o nome aqui, porque senão não vai. Está salvo. Voltando lá pra o nosso Pestos. Eu vou vir aqui em camada mais. Mais. Camada de foto. Biblioteca de foto. Lembre-se que a gente sempre utiliza a mesma coisa, né? Vou vir aqui em minha pasta zero. Que vai ser minha pasta do aplicativo. Vou vir aqui e vou pegar. Ó. Não precisa ficar tão forte aqui. Deixa eu vir aqui na ferramenta E. Transformação. E aqui eu posso ajeitar da maneira que eu quiser. Tirando um pouco do rosto dela. Centralizar. Vou dar uma aplicar aqui agora. Vim aqui na ferramenta E. E. Deixa eu ver como eu faço pra diminuir isso aqui. Essa opacidade. Transformação. Né? E agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver que eu lembro aqui, pessoal. Como diminuir a opacidade da camada. Aqui. Você vem na camada. Né? Você vai vir aqui no mais. Camada ativada, né? Ativa pela camada. E depois vem aqui na opacidade. Deixar o bem franquinho aqui assim, ó. Pra não aparecer muito, tá? É só um... Um efeitozinho pequeno aí que você tá dando. Depois eu vou vir agora adicionar os textos. Vou vir em mais. Camada mais. Camada e foto. Biblioteca de foto. E vou pegar a primeira palavra. Que seria a Bruna. Tá? E vou diminuir aqui. A primeira fica tão grande. Tá certo? Eu vou pegar aqui uma cor. Que já tenha na imagem. Então como eu faço pra pintar isso aqui? Pra pintar isso aqui você... Com a camada já selecionada. Você clica aqui no mapizinho, né? Mas antes disso você vai ter que vir aqui no lapizinho. Que diga aqui nesse lapizinho. Gente, eu tô pensando. São mais ou menos umas 3 horas da madrugada. Que eu tô gravando esse vídeo. Mas vai dar certo. Vamos lá. Deixa eu ver. Vou ativar aqui a camada. Vou vir aqui no lapizinho. E vou vir aqui em selecionar pixel. Você vê aqui que tem umas formiguinhas aí, ó. E aqui no E. Eu vou vir aqui num balde de tinta. Vou vir aqui nessa cor aqui na balde da cor. Vou pegar essa caneta. E vou tentar tirar, arrastar aqui uma cor desse próprio objeto aqui, ó. Observe que já ficou, né? Aquela cor ali. Eu vou ativar essa cor aqui. Vou tentar aumentar aqui um pouco a opacidade. Pra ver se vai dar certo esse rosa que tava lá, né? Vou vir aqui. Rosa bem legal. Parecido mais ou menos com aquele. Ou vou ver aqui uma cor que... Porque eu achei aquele rosa que ficou muito fraco, né? Você pode pegar uma cor que tente combinar com isso aí. Tá? Eu acredito que uma cor clara vai dar moral aqui. Bom, é só você escolher uma cor. Legal, não? Eu acho que eu deixo essa aqui, gente. Bem em foto, assim. Tá bom, beleza. Vou deixar aqui assim. E agora eu vou voltar de novo no mapzinho e cancelar a seleção. Ok? Agora nós vamos pegar a outra... Outro texto, né? Camada a mais. Camada de foto. Biblioteca de foto. E agora eu vou pegar aqui um nome de carro, ó. Porque eu escolhi duas corpos. Justamente pra dar esse efeito, né? Olha aí. Tá vendo? Você pode deixar aqui assim, ó. Deixa eu diminuir mais um pouco. Quiser rotacionar o texto também, você pode, né? Deixa eu diminuir aqui mais o tamanho. Porque a gente encontrava a rotação do texto, ó. Dando esse charminzinho aqui, ó. Tá? Beleza? Agora a gente pode vir de novo, selecionar o texto. Criar uma seleção. E aqui, nessa opção, a gente pode vir... Deixa eu ver aqui. Pode vir em... Deixa eu ver. Eu acho aqui uma opção bem legal pra gente fazer um efeito bem da hora aqui, gente. Em FX, nós temos o básico. E aqui no básico, a gente pode criar... Deixa eu ver se eu acho aqui algo bem legal. Que a gente possa fazer bem na moral aqui. A gente pode colocar... Mas eu queria, gente... Deixa eu ver aqui. Tá bom. Pode ser aqui um brilho mesmo aqui, ó. Vamos colocar um... Um brilho bem... Bem suave aqui, ó. Talvez eu não seja vendo ali, mas tem um brilho bem suavezinho, tal. E se você quiser, talvez você não quiser, deixa assim mesmo. Vou vir aqui no e. E vou cancelar a seleção. Olha aí, ó. Tá vendo? Ok, pessoal. Ok, pessoal. Agora nós vamos... É... Vim aqui, né? Camada mais... Mais, camada de foto, biblioteca de foto. E vamos pegar a palavra advogado. E vamos pegar a palavra advogado e fiel. E vamos colocar... Mais ou menos aqui, você pode colocar aqui embaixo, ó. Ok? É um vídeo, né? Se for música. Se for música, você não precisa colocar a logo do vídeo. Olha aí. Olha como tá ficando a nossa arte. Beleza? Mais ou menos assim. Agora, pessoal, nós vamos de novo em camada mais, camada de foto, biblioteca de foto. Lembre-se que é a mesma coisa repetida, ó. Camada mais, camada... Camada mais, camada... Camada de foto, biblioteca de foto. Camada mais, sempre a mesma coisa repetida. Agora, eu vou vir na parte do Erase. Vou pegar o... Negocinho do vídeo, tá? E vamos achar um local aqui pra ficar ele. Pra que as pessoas possam entender que isso aqui é um vídeo. Tá bom? Beleza. Tá aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou arrastar ele... Pra trás... De tudo que é letra. E agora, eu vou vir aqui na camada e vou diminuir a opacidade. Só que ele não pode aparecer tanto, né? Será algo bem, bem fraquinho mesmo. Como vai ser um videoclipe. Aí você diminui mesmo. É bem, bem fraquinho. Só pra dizer que tem uma logo aí. Tá bom? Em miniatura de vídeo, você não precisa colocar tanta coisa. Tá? Você ou destaca o nome, ou destaca o nome da pessoa, ou destaca o título do vídeo. Observe que eu fiz, ó. Não coloquei nada. A gente coloca muita coisa pra enfeitar. É só uma miniatura que vai abrir o seu vídeo ali. Simplesmente. E vai chamar a atenção das pessoas que estão aí fazendo o seu projeto. Tá bom? Bom, pessoal. Tá aí terminado, né? Se você quiser aumentar mais um pouquinho aqui, ó. Você pode também. Mas deixa bem suave a questão do vídeo, né? Tá bom? Só pra mostrar ali que é um vídeozinho. Tendo terminado e feito tudo isso, agora é hora da gente salvar, né? Pra salvar é muito fácil. Você vem aqui, concluir. Salvar. Tá bom? Já tá salvo aqui, ó. Só que fica salvo como se fosse um PSD. O que é um PSD? Algo que você possa editar amanhã pra você mandar para os seus clientes. Você pode editar isso aqui. Entendeu? Olha que legal, né? Só que se você for em qualquer lugar e for tentar enviar isso aqui, você não consegue. Porque é um PSD seu. Tá bom? E esse segredo, você não passa pro cliente, não, tá? Você fica pra você. Tem vezes tem cliente que gosta de mudar de mais arte. A arte tá boa, tá legal, mas ele gosta de mudar. Então é bom você cobrar também pelo serviço, pela mudança de cada projeto, alteração do projeto. Caso o cliente dite alguma coisa, ó, eu quero assim, 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 como você deve. Vou fazer dessa forma, mas se haver alguma alteração, a responsabilidade da sua, a gente vai cobrar pelo serviço. Porque eu vou fazer aquilo que você tá dizendo. Entendeu? Então assim se vai. Então vamos lá. Tendo feito isso, pra salvar, como é que eu faço? Você vai vir aqui, ó. Nessa opção. Ou melhor, nessa aqui a opção. Aí aqui, ó, vai te dar algumas opções de salvar na galeria, né? Aí você entra aqui, salvar na galeria. E escolha a opção JPEG, porque ele só tem duas. E PNG. Eu geralmente gosto de salvar em PNG. Tá bom? Mas se quiser salvar em JPEG, você salva. Aí você clica na imagem, ó. Ela vai ficar azulzinha ali em cima. Aí você dá um OK. Ó, sua imagem agora vai ser salva. Eu vou sair aqui do aplicativo, pra vocês verem. Tá? Deixa eu entrar aqui no aplicativo. E vou eliminá-lo. Tá? Vou colocar, ó. Deixa eu ver como é que mexe nesse telefone da Xiaomi. Cuidado. Então, vamos lá. Eu vou voltar de novo aqui e vou procurar o aplicativo. Ó. Quando eu abrir, ele vai abrir agora com aquele documento lá. Tá vendo? Isso também você pode remover depois. Pra remover depois, só... É... É... É só você remover aí. Tá vendo? Isso quer dizer o quê? Que eu posso mexer em alguma coisa aqui. Se eu quiser apagar lá. Ele fica salvo no seu telefone. Isso é muito bom, galera. Entendeu? Então, você pode... Ah, o nome aqui é do advogado Fiel. Ficou errado. Você vem aqui. Apaga ele. Volta lá no fotoditor. E faz, né? Na outra aula... É... Daqui e mais alteração que você fez novamente. Então, se você quiser apagar, você vem aqui, né? Deixa eu ver como é que faz pra apagar estranho. Aqui. Você vem selecionar, né? Clica aqui. Vamos lá. Se eu ver, já não consegue, né? Vou escolher aqui uma opção PNG. Ok, galera. Não vai ter que apanhar nesse negócio aqui. Bom. Na próxima aula aí... A gente vai mostrar pra vocês como é que a gente consegue apagar esse trem aqui. Se caso a gente queira apagar, né? Agora sim achei, gente. Se você quiser apagar... É só você vir aqui nessa imagem, né? Que eu não vou fazer isso e vir aqui na opção desses quatro risquinhos e excluir. Olha, gente. Eu tô tão acostumado a estar mexendo direto no Photoshop que a gente vai perdendo a habilidade, né? Antigamente eu fazia tanto trabalho pelo celular. Mas agora mudamos de rumo, né? Estamos lá no Photoshop. Aí a gente leva alguma PIS aqui bem legal. Mas beleza. Então, caso um dia você queira apagar isso aqui, você vem aqui, ó. Tá bom? E vem excluir e a página será excluída. Ok? Deixa eu mostrar pra vocês que realmente a gente fez a imagem. Eu vou mandar lá no meu grupo do WhatsApp, né? Eu vou entrar aqui no Zip Zap, no nosso grupo. Caso você queira entrar, eu vou deixar o link do WhatsApp aí pra vocês. Tá bom? Deixa eu ver aqui. A Design. É o nosso grupo. Lembrando que aqui, ó. Vou vir aqui nessa grupinha. Olha ela aqui, ó. Tá vendo? Já posso enviar. Eu vou colocar aqui, ó. Em breve. O tutorial. Ok? Vou pegar aqui mais. Tá? Um Popeye. Tá aí, ó. Ok? Se você pode fazer muita coisa, né? Com isso aqui. Até ganhar um trocadinho fazendo miniaturas. É... Para alguns cantores. Tá bom? Espero que você tenha gostado de nossa aula de hoje. Se você acha que esse vídeo merece um like seu e uma inscrição sua, nos ajuda a chegar a 5 mil inscritos. Tá bom? Forte abraço. Que Deus abençoe. E até a próxima. Fui.